E aí galera, vou fazer aqui o desafio novo do Far Cry 5, que é o Arcade Matutino, que é pra você conseguir a Vector, né? Que é de você jogar só 40 minutos no modo Arcade, então é bem facinho. Então, bora lá ver que eu vou jogar aqui os 40 minutos e depois eu volto. Falou! Aí, já terminei aqui, já joguei os 40 minutos, já peguei ela, eu dei uma modificada nela já. Tem a progressão da comunidade também, que quando a comunidade inteira completar ali, você ganha aquele traje que tá ali na imagem. Então, bora lá ver a arma, tá legal pra caramba. Gostei pra caramba, é bem bonita. Não testei ainda nenhum inimigo não, depois vou testar. Então, acho que é isso aí, era só pra pegar a arma mesmo, você não precisa comprar ela, você já ganha ela com a skin. Não tem como tirar a skin, né? Não tem com a skin, então é isso aí. Falou, galera. Tchau, 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 tchau Obrigado.